Música O que rola por aí você confere aqui. Segunda-feira é dia de ver tudo o que aconteceu no final de semana. E hoje tem muito futebol. Música Nesse domingo o Canal do Esporte foi dar uma olhadinha nos campeonatos amadores de futebol de campo e suíço que estão acontecendo por aí. Começamos com o Parque dos Trabalhadores. O terceiro campeonato contou com a participação de 16 times. E ontem teve a semifinal no campo Alves Pereira. Jogaram União contra Pioneira e Albuquerque contra Sebap. Domingo que vem está marcada a final a partir das 8h15 da manhã. Não foi muito fácil não. Foi um campeonato difícil para nós arrumar 16 equipes. Mas com o trabalho da gente a gente conseguiu arrumar. Então a gente está tentando levar a final. Agora vamos à Vila Pioneira. Onde rolou a quinta rodada do segundo campeonato amador de futebol suíço. Ontem só jogaram os times da chave B. E já estão classificados paraíso, de arte, aço fêmeas e viracopos. Os jogos da chave A estão marcados para domingo que vem. E acabando esse campeonato está previsto acontecer o feminino. Os times que se preparem. No próximo final de semana acontecerá, definirá a última chave A. Essa agora é a B, a outra chave A. E classificaram quatro equipes em duas. Aí as oitavas de finais terá quatro partidas. Sendo eliminatório o maior subito. E para finalizar, vamos ver como foi a segunda rodada do primeiro campeonato da Nova Campo Grande. Ontem pela manhã, jogaram Vila Almeida contra Criciúma e Banco do Brasil contra Consil Engenharia. À tarde, Grêmio 8 de abril contra Gráfica Pantanal e Unidas Renteacar contra Águia Dourada. O campeonato tem ainda mais três rodadas pela frente para definir as oitavas de finais. Vale a pena conferir. Há uma vaga para preencher a chave C. Nós estamos com dificuldade de encontrar os times, porque a maioria estão na final e semifinal do campeonato. E eu gostaria de fazer o campeonato com 16 equipes, infelizmente não é mais possível. Então eu gostaria de contar com a presença de mais uma equipe, que a outra já foi preenchida a vaga. O Campeonato Metropolitano Juvenil teve a sua segunda rodada realizada ontem. Quatro jogos aconteceram. O esporte clube comercial pegou a modesta equipe de ribas do Rio Pardo na Vila Olímpica. O jogo foi bom, mas a superioridade do Colorado esteve presente durante toda a partida. O primeiro gol do comercial saiu logo no início do jogo e o time se acomodou. Nem os gritos do treinador Andrade fez com que os jogadores acordassem para o jogo. No final, o comercial venceu por cinco tentos a zero. Outros resultados. O Itaverópolis, o treinador Marquinhos, venceu o Dom Bosco por dois tentos a um. O operário passou fácil, dois a zero no César. E o Campo Grande perdeu de dois a um para a portuguesa. A próxima rodada acontece em domingo. Automobilismo, boa notícia para o Mato Grosso do Sul. O piloto campograndense, Uber Martins, mais uma vez se dá bem na Fórmula Ford. Em etapa dupla disputada no Autódromo de Goiânia, Uber conquistou a quinta posição na corrida de sábado e um segundo lugar na corrida de ontem. Com esses resultados, o piloto passa da sexta para a quarta colocação na classificação geral, com cinquenta pontos. A próxima etapa acontece no Autódromo de Guaporé, Rio Grande do Sul. O futebol de salão é hoje um dos esportes mais praticados pela garotada. Pagar uma escolinha só tendo boas condições financeiras. Porque além das aulas, o praticante tem ainda que pagar uniforme, chuteiras e outros materiais. E foi pensando em levar um pouco de lazer para crianças carentes, que Aristides Cordeiro decidiu montar uma escolinha de futsal. Essa ideia surgiu tendo em vista que nós percebemos a deficiência que existe num projeto nesse sentido, ou seja, para trabalhar com crianças carentes. Existem várias escolas particulares e que é cobrada uma taxa, uma mensalidade. Então nós, sentindo essa necessidade de trazer a criança carente para praticar o esporte, nós fundamos esse CEINTRE, que é Centro de Iniciação e Treinamento Desportivo, e trabalha única e exclusivamente com crianças carentes. Aristides mexe com o esporte em Campo Grande há 20 anos. O trabalho desenvolvido com as crianças também depende da ajuda de outras pessoas, como o professor Alexandre Braga, que não cobra nada para ensinar. Aqui, além dos gastos com água, telefone, luz e imposto, a quadra também é paga. Então se o poder público municipal e estadual nos auxiliar, nós teríamos condições de trazer mais crianças para esse projeto. Você está vendo aqui que nós temos um professor contratado, as nossas dependências, ou seja, a parte física, ela é arrendada, ou seja, nós pagamos um aluguel disso aí, e tudo isso nós mantemos com recursos próprios. Recursos esses que estão ficando mais difíceis. Então se nós tivéssemos algum apoio de alguma instituição, alguma empresa privada, nós teríamos condições de abranger muito mais esse projeto. Você percebeu que nós temos mais ou menos 40 crianças hoje trabalhando, mas teríamos condições de trazer muito mais. E esse projeto não é só desenvolvido no futebol de salão, nós desenvolvemos também no futebol de campo, lá no campo da base aérea militar, onde nós temos mais ou menos 150 crianças no mesmo projeto. A garotada que treina demonstra bastante interesse. Eles têm de 7 a 13 anos e vêm de vários bairros da capital. O professor exige, além do esforço, que os meninos tenham boas notas escolares. É, responsabilidade acima de tudo. E olha que eles têm garra, talento e dedicação. Para mim é uma experiência nova. Eu que já vinha trabalhando há muito tempo com crianças na classe média e agora vim trabalhar com crianças carentes. É uma experiência nova, experiência boa. Para mim, como professor, eu acho que o trabalho está sendo excelente. Eu estou gostando. No começo o incentivo não foi bastante. Eu vim meio desanimado, agora já me animei bastante. Estou gostando de trabalhar com as crianças. E aí E aí E aí E aí Obrigado.